Anthem já foi um fracasso de crítica, Anthem já foi um fracasso de vendas E como se não bastasse esse flop magnífico que o game tá levando A BioWare agora tá naquele momento que tá virando para as outras desenvolvedoras e falando Segura minha cerveja que eu vou dar um show agora de como cagar a minha própria comunidade Galera, eu não tô acreditando nisso, mas literalmente Anthem Os desenvolvedores de Anthem estão banindo youtubers por eles fazerem tutorial de como jogar Anthem Essa é a notícia mais escrota que eu já vi tipo nas últimas semanas Isso daqui é um absurdo, é uma palhaçada, é uma falta de vergonha na cara desses desenvolvedores fracassados E agora eu vou explicar pra vocês passo a passo o que tá acontecendo junto aqui com o White Eu tô aqui em falar pra vocês é o Lion da Central, hoje eu tô com o White Vamos explicar essa falta de vergonha na cara desses caras que não sabem administrar o próprio jogo, né White? Cara, geralmente o Lion fica puto durante o vídeo, quando chega no fim ele explode O cara já começou puto, você já vê que o bagulho tá tenso, né? Mano Você já percebe que o negócio vai ser tenso Mano, explica aí a ideia, a notícia, o que aconteceu e depois a gente debate e fala o que a gente acha Bora lá, vamos explicar pra vocês, eu vou dar o básico pra vocês entenderem, tá? O que acontece? Anthem, você tem um jogo, tem um ano de campanha, beleza Quando você termina a campanha, você tem que chegar ao level 30 Você chegou no level 30, você bateu o level máximo do Anthem, você libera o endgame, o final do jogo Que é basicamente o momento que você vai ficar repetindo missão pra pegar lutes melhores, armas melhores, certo? Então, chegou ao level 30, você vai liberar umas fortalezas e vai liberar 3 dificuldades a mais Tem a dificuldade fácil, normal, difícil e aí quando você chega ao level 30, você libera Grand Mestre 1, Grand Mestre 2 e Grand Mestre 3 É na dificuldade Grand Mestre que caem os itens mais fortes do jogo São itens lendários, itens Master Então, o que acontece? A proposta do game é bater o level 30, agora você vai ficar repetindo missãozinha Sem parar, todas as missões do modo campanha, você vai repetir elas infinitamente Só que na dificuldade Grand Mestre pra ganhar itens cada vez melhores Então, todo mundo já sabe que o endgame do Anthem é uma bosta, tá? Porque você não tem conteúdo, você literalmente tem que ficar repetindo as mesmas missõezinhas do modo campanha Infinitas vezes, só que numa dificuldade um pouco maior Como se não bastasse o fato de que é literalmente a mesma missão reciclada, só que numa dificuldade maior A dificuldade do jogo tá totalmente cagada Você pensaria que aumentar a dificuldade do jogo seria um desafio, os inimigos vão ser mais espertos, vão ter armas melhores Vai ter alguma coisa pra diferenciar? Não Os níveis de dificuldade de Anthem só muda uma única coisa no jogo A vida do inimigo Literalmente, se você tá jogando no difícil, o inimigo vai ter um, sei lá, mil de vida Se você tá jogando no Grand Mestre 1, agora ele vai ter 10 mil de vida E assim por diante Literalmente a galera tá falando que o multiplicador de vida dos inimigos Chega até 3.100 vezes mais vida no Grand Mestre 3 3.100 vezes mais O que já foi um trabalho meio porco, né? É um trabalho porco, você não mudou nada no porra do seu jogo Você só deu mais vida pro seu inimigo Ele virou uma esponja de dano e você fala que isso é mais difícil Não, isso é trabalho porco, isso não aumenta a dificuldade nem aqui nem na China Podia ter feito uns personagens, uns inimigos que tivessem outras habilidades, né? Sei lá Sim, põe inimigo com armadura, põe uma arma diferente, põe qualquer porra Mas, sabe, essa é a coisa mais preguiçosa que você poderia fazer no seu jogo Mas beleza, eles fazem lá, ou seja, já tá cagado nesse aspecto, beleza? Então já é chato você ter que ficar grindando no endgame do Anthem Mas como se não bastasse isso, a Bioware cagou mais ainda Eu nem falei isso na minha análise porque eu já tava puto, eu tinha me esquecido Mas galera, literalmente, olha só que impressionante Em Anthem, as armas e habilidades que você pode ganhar Tem perks Dependendo do nível de raridade dela, você ganha perks Perks são habilidades passivas Por exemplo, ah, eu peguei uma arma rara Ela vem com uma habilidade passiva Que pode ser qualquer coisa, por exemplo, ah, mais 10 de dano crítico Ah, 10 de dano de fogo E isso é aleatório Conforme você pega armas, por exemplo, lendárias A arma lendária vai ter 5 perks, tá ligado? 5 habilidades passivas Então ele vai dar dano crítico, vai dar dano de fogo Vai dar velocidade de ataque Então, o legal de você pegar armas lendárias É que elas vão ter várias habilidades passivas Que vai melhorar a arma, né? Em tese deveria melhorar, né? Em tese Porque assim, a Bioware conseguiu cagar a porra do loot em Anthem Olha só que incrível Eu posso confirmar isso porque eu vi isso com meus próprios olhos Eu peguei armas assim Tem habilidades e armas em Anthem Que o perk literalmente fode a sua arma A sua arma causa menos dano do que deveria Olha que incrível Tem literalmente perks e habilidades que vem lá no perk assim Modificação Diminui o dano da arma em 100% Dependendo da situação Tipo, literalmente Eu peguei uma arma Eu peguei uma habilidade que assim Eu só causo dano no inimigo Se o cara estiver pegando fogo Se o cara não estiver pegando fogo Eu não causo dano O dano da minha arma vai pra zero Você acredita numa porra dessas? Cara, não faz o menor sentido, velho Você passa horas e horas grindando E quando você pega um item totalmente aleatório A arma lendária vem com um perk que fode ela Que deixa o dano no zero Então tipo, já é tipo muito burro Sabe, essa ideia é burrice É o cara não fazer a porra do seu trabalho O cara parece que não estudou Pra desenvolver games e tá fazendo essa cagada Então assim, já tá totalmente destruído O endgame do Anthem Tá ligado? Chega num nível absurdo De tanta burrice Que rolou nesse jogo E aí o que acontece? A galera descobriu Como eu falei Que no nível de dificuldade de Grand Master Só aumenta a vida dos inimigos A galera descobriu Que se você jogar no Grand Master 1 Ou no Grand Master 3 Não muda o loot O loot é mesmo Tá ligado? Vai cair armas lendárias da mesma maneira Não vai mudar porra nenhuma Então não tem motivo Pra você ficar jogando no Grand Master 3 Você vai ficar perdendo mais tempo Matando inimigo com mais vida Sendo que você poderia passar a mesma fase Duas, três vezes mais rápido No Grand Master 1 E ganhar o mesmo loot Com a mesma dificuldade Então a galera só tá jogando no Grand Master 1 E tá usando isso pra começar a farmar Começa aí Tá ligado? Já dá pra ver que a própria comunidade Já tá, tipo Se aproveitando De uma cagada dos desenvolvedores Porque a lógica Era tacar loot melhor no Grand Master 3 Exatamente Mas não fizeram isso De parabéns com a Messa é Bioware Mas Eles Mano Olha só que impressionante O jogo tem um modo livre Um modo de De andar livre pelo mapa Quando você vai entrar no modo livre Você pode colocar uma dificuldade Então A galera tá fazendo o seguinte A galera tá entrando no modo livre Colocando dificuldade Grand Master 1 E indo procurar baús Porque no modo livre Tem vários baús espalhados pelo mapa Inclusive eu tive que fazer uma missão Que eu já reclamei Todo mundo reclamou Que é uma porra de uma missão Que você tem que pegar 15 baús Que é aleatório no meio do mapa Se você não fizer isso Você não progrediu na campanha Então É a porra dos baús do Anthem E aí a galera tá usando A porra dos baús do Anthem Pra pegar armas Porque quando você abre o baú Você ganha itens aleatórios Ou seja Se você tá na dificuldade Grand Master 1 E você abre um baú Você pode ter a chance De pegar uma arma Correto? Correto E Vai 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 falar Você tem que concordar comigo Que isso daqui é só uma maneira De você ganhar itens no Anthem Correto White? Sim, sim Mas é aí que a gente chega Na parte principal do vídeo A gente tem um youtuber Um criador de conteúdo Que também é streamer Ele Que é o Xglad Ele produz conteúdo De Destiny E de Anthem E ele estava fazendo Conteúdo Ele estava criando Conteúdo Que explicava Como conseguir Itens lendários Itens raros Itens melhorados No Anthem Por meio desses baús Ele explicava Ele explicava Vídeos Esse daqui Esse daqui é um local Com grandes baús Aqui cai Lute bom Para fazer você Melhorar Progredir mais rápido No jogo Coisa normal Em todo jogo Tem esse tipo de tutorial Sim Você literalmente Farmar Você ficar Coletando cada vez Mais itens E tipo Você já vai ter que Ficar repetindo missões Por que não repetir As missões mais lucrativas Isso é o farming Nos jogos online E cara Basicamente O Xglad Foi banido De Anthem Por Abre aspas Utilizar Exploit No jogo Para você que não sabe Exploit É um significado Para utilizar algo Para sua própria vantagem É literalmente Utilizar de um bug Ou de uma falha Ou de algum tipo De vulnerabilidade E explorar ela Ao máximo Para poder Ter algum tipo De vantagem Própria Ele A Bioware Falou que Esse cara Está se aproveitando De alguma vantagem No jogo E ele está passando Isso para o público Logo ele precisa ser banido Alguém me explica Qual que é a lógica De você banir um cara Que literalmente Só está jogando A porra do seu jogo Justamente Porque ele não está ensinando Galera Tem um bug aqui Que você atravessa a parede E lá tem um baú Não Ele literalmente está falando Galera Vai para cá que tem baú bom Vai para cá que tem baú bom E ele foi banido Você tem noção Que eles baniram Um cara que está Jogando o seu jogo Justamente Como você pode ser tão burro Como você pode ser tão Essa coisa mais idiota E burra E escrota Que alguém poderia fazer Isso é o pior tipo De administração De uma comunidade De jogos Que poderia rolar Eu acho que a Bioware Nossa mano Esses caras da Bioware Conseguiram ser mais burros Mais idiotas Que a galera do Fallout 76 Porque a galera do Fallout 76 Baniu um cara Que jogou o game Que tinha 900 horas de jogo Baniu o cara Porque ele tinha muito farming Tinha muitos itens E aí Eles estão banindo esse cara Porque ele está fazendo Um tutorial De como conseguir itens Como Como é possível Você falar Que isso é um exploit do jogo Que isso é um abuso De um erro do jogo Sendo que não é um erro Do jogo É que o seu jogo É cagado Não é que o jogo Está com um erro O seu game em si Está cagado Você cagou na economia Você administrou mal A economia do seu jogo Bioware E agora a culpa é nossa É sério isso Que eles querem tacar A culpa nos jogadores Que só estão tipo Farmando White Não Então pensa assim Eu sou um youtuber E eu faço Sei lá Guia de conquista Guia de tutoriais E etc Aí eu jogo Fortnite E toda season Tem o passe de batalha Para a gente upar Então assim Eu vou mostrar para vocês Galera Onde tem os baús Do desafio Para vocês fazerem Mas olha só Eu vou postar aqui Escondido Porque se a Epic Games Vê que eu fiz Esse tutorial aqui Ela vai me banir Porque eu mostrei Onde está os baús Para você fazer a missão Porque daí você Não vai ter que procurar Você vai cair direto lá Já vai fazer A gente está usando Um exploit do jogo Que é no caso Fazer um vídeo No Youtube Explicando qual baú É melhor É basicamente O que o cara fez Tipo Lionel Olha só Você estava jogando Aquela missão Você disse que O modo campanha Tem aquela missão Escrota De ficar andando Procurando baú O que você fez Já que estava chata A missão Você foi no Youtube Na internet Procurar um guia Onde estava A porra do baú Exato Porque a porra do baú Não aparece no mapa Então eu ficava Horas Procurando a buceta Do baú no mapa Que eu não sei Onde ele está Esse baú E eu ficava Perdendo meu tempo A melhor coisa De fazer É procurar dicas Na internet Aí você foi Procurar um tutorial E você achou Você fez a missão É a mesma coisa Que esse cara fez Ele falou assim Galera Tem um baú aqui Se você abrir ele Vai dar Se eu não me engano Ele dava Os itens Da última missão Do jogo Do chefe final Então ele sempre Pegava esse loot Nesse baú Isso não é um bug Tá ligado Isso não é um bug É o baú Que está ali E você vai lá E pega a recompensa Depois de fazer a missão A diferença A diferença Disso aqui É que não é um bug A diferença é que A empresa foi incompetente De colocar o mesmo loot No baú Tá ligado O cara não está Se aproveitando De um bug Tá ligado É só a economia Que está cagada Por que eles não Colocaram os itens melhores Na dificuldade maior Por que a galera Está tendo que jogar Na dificuldade mais fácil Ali do Grand Master Sendo que está caindo Os mesmos itens A única coisa que ele fez Foi mostrar para a galera Se você quiser os melhores itens Você faz essa missão aqui Simples E ele vai lá E toma ban Aí o cara que investiu No jogo Investiu várias horas No jogo Foi banido E agora o que ele faz Ele compra outra conta Ou ele começa Uma conta do zero Se ele joga Sei lá no console O que ele faz É complicado né Se ele for esperto Ele vai tipo Nunca mais jogar Anthem Vai deixar estilado Porque não vale a pena Que é o que está acontecendo Com o jogo agora Tipo mano Que escroto Que escroto E tipo Mesmo que a pessoa pense Não Ele está Fodendo a economia do jogo Ele está ensinando A fazer coisa errada Tipo Cara Além dele estar literalmente Ajudando jogadores novos A conseguir avançar Mais rápido no jogo Ele literalmente Trazia conteúdo Que mostrava Glitch Na ult do Storm Que é o Tempestade É uma Javelin Certo Ele trouxe vídeos falando Que tem um glitch Na ult Na habilidade suprema dele E ele passou Esse glitch Para os desenvolvedores No Twitter Esse cara literalmente Descobriu bugs no jogo Descobriu glitches E exploits E estava passando Efetivamente Esses glitches Esses bugs Para os desenvolvedores No Twitter Para eles arrumarem Esses bugs Ou seja Não é nem como se fosse Um cara que está literalmente Abusando de alguma maneira Do jogo Não Ele ainda estava tentando Ajudar A porra do Anthem A consertar os seus bugs E o que ele ganha Em troca disso Um ban Um ban Isso é um absurdo Isso é uma piada A galera da Bioware E do Anthem Isso é uma piada Isso daqui Para mim É o prego Que faltava no caixão Do Anthem Para esse jogo Morrer de vez É uma palhaçada Uma piada de mau gosto Com qualquer comunidade gamer Que ridículo Mano Se ele estivesse Falando de bugs Passando para a galera Ó galera Faça esse bug aqui Que você vai ganhar 20 levels Eu concordaria Eu concordaria Eu concordaria Mas o cara está mostrando Um baú Que dá melhor loot É só isso Ponto E tipo O jogo é PvE Cara É literalmente um jogo Coop Não tem PvP É então Todo mundo pode se ajudar E todo mundo chegando lá No fim do jogo Com as melhores armas Acabou Não precisa disso O que? A Bioware está com medo Que todo mundo fique forte Com uma semana de jogo Depois não tenha conteúdo Para postar É isso? O que? Isso daí não parece que o que? A administração do jogo Porque o jogo lançou Sem conteúdo E outra O baú está cagado O que? O que te impede De trocar o baú De lugar Toda semana Muda a porra Do baú Diminui o drop Depois a galera vai procurar o baú De novo Vai fazer de novo O tutorial Você vai lá e muda de novo Você tem que administrar o jogo E deixa a comunidade fazer o que ela quiser dentro do jogo Se o jogo tem bug Você arruma Você não dá ban na pessoa Tá ligado? Exato É isso A culpa não é nossa Que você faz um jogo cagado E agora você tem que tentar correr nos 45 segundos Você tem que arrumar o seu jogo Você não tem que arrumar a gente A gente não fez nada de errado Seus doidos Seus malucos Nossa Pra eu não falar coisa pior Eu quero falar coisa muito pior Mas eu não posso Sério O jogo nem tem PVP O jogo nem tem PVP Não é como se fosse uma coisa Que iria te ajudar A ganhar de outros jogadores Porque você não luta Contra outros jogadores É literalmente Coop Então Não tem Por que banir um cara desses? Um cara que literalmente Tá fazendo conteúdo honesto Tá tentando passar informações de Anthem E tá tentando melhorar o jogo Por meio de passar esses glitz pra Bioware E os caras banem ele Isso daí é uma falta de vergonha na cara Vocês são um bando de Isso daqui mano Isso daqui é palhaçada Isso daqui é falta de respeito ao consumidor Isso é prova né O futuro incrível de Anthem que a gente tem Isso daí reflete né Isso daí reflete o que os desenvolvedores Estão pensando do jogo Então assim Eu fico extremamente decepcionado Isso daqui é um puto De ver uma coisa dessas E saber que essas coisas Estão rolando cara É simplesmente ridículo O que tá rolando em Anthem Ridículo cara Ridículo Enfim pessoal Quero saber a opinião de vocês Quero saber o que vocês acharam Dessa falta de vergonha na cara Que essa galera da Bioware Tá fazendo Deixa a sua opinião nos comentários E também não se esqueça De se inscrever aqui na central Pra ficar sabendo das próximas né Cagadas incríveis Dos desenvolvedores do mundo dos games Aqui na central Clica no sininho de notificações Assim você não perde os uploads Galera aqui falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha Valeu até mais